Música Bem, estou eu aqui no aeroporto de Guarulhos Gente, pensa no trampo que foi para eu chegar aqui no aeroporto Porque eu peguei maior trânsito aqui na Marginal Tietê Passei 2 horas e 40 minutos Quase o total para chegar no Recife Mas enfim, cheguei Aí a gente chega tão nervosa, né? A gente chega a cabeça tão alvoroçada Que eu acabei indo para o Terminal 2 Não olhei a passagem direito E deixa que não era no Terminal 2 Era no Terminal 1 Mas enfim, graças a Deus cheguei E aqui está o bichão Olha que lindo que ele é Porque eu não sabia que viajar pela Azul Era sempre no Terminal 1 Gente, pensa no transtorno que foi Eu tive que sair do aeroporto Pegar o ônibus O ônibus leva até o Terminal 1 E graças a Deus agora já estou aqui No avião Já está decolando E gente, tem coisa mais linda do que você viajar A noite, sair daqui de São Paulo A noite Que parece, sabe? Quando você está lá em cima olhando para baixo Parece que São Paulo assim Com tanta luzinha Parece até uma árvore de Natal Parece um pisca-pisca Olha que coisa mais linda Olha quantas luzes, né? É lindo demais Gente, eu falo para vocês Se vocês puderem viajar de avião Viagem é muito confortável, né? E ainda querendo ou não Ainda é um transporte Eu mesmo amo andar de avião Eu adoro Eu não tenho medo nenhum E a viagem de três dias Se fossem de ônibus Dura apenas Duas horas e quarenta e cinco Esse é de duas horas e quarenta e cinco Acabamos de posar aqui No solo do Recife Graças a Deus Deu tudo certo Foi uma viagem maravilhosa Aí Chegando ali Ali é a casa do meu irmão Aquela que está É de cerâmica na frente E aqui é a casa da minha mãe Então eu e meu irmão A gente já começou aqui A mexer por aqui Fazer uma limpeza, né? Mas a gente vai contratar mesmo Um moço que tem aqui Para limpar Porque a gente Não aguenta não, viu? Porque tem bastante mato E como aqui está chovendo muito Então a gente vai fazer Eu vou contratar Para ele limpar todo Toda a lateral, né? Todo o terreno Porque aqui tem De frente tem Quinze metros Por trinta de fundo Então é bem Bem grande o terreno, né? Então eu vou Eu vou abrir aqui Para mostrar para vocês Como é que está A casa A casa está à venda, né? Ó E Ela é bem bonitinha, sabe? A minha mãe não deixava Gente Nenhum Nenhum matinho Nascer Que ela já mandava Alguém limpar E esse alguém Sempre era o meu irmão Que estava aqui do lado Então a casa Ela tem, ó Sala Dois quartos Os quartos tem porta Ela tem É de cerâmica E também tem laje E Aqui a gente Indo para o outro quarto São cômodos Bem Bem grande, viu? E A cozinha E também O banheiro Né? Lógico Que quem For comprar Né? Quiser Vai Troca Pia Troca Vaso de banheiro Né? E dá um jeito Como a gente Tem a preferência E cada um Tem o seu Perfil, né? E a sua Como é que eu posso falar? Cada um tem o gosto, né? O gosto de cada um Como você deve Arrumar A sua casa E também Do bolso, né? Então pode trocar Fazer Melhorias Conforme o gosto De cada proprietário Aqui são os Cocos, né? Que a gente Tirou Né? Daquele Do pé O moço já subiu Fez a limpeza E aqui, ó Parece até que eu tô vendo Minha mãe aqui nessa varanda Sentadinha Na cadeira de balanço E a gente Conversando Eu e ela Aqui Tem bastante Pé de Cana, né? Tem esse pé de goiaba O pé de coco E também o pé de acerola Que dá muita acerola Gente Aproveitei A gente deu uma parada Lá na casa, né? De mamãe E viemos aqui no shopping Pra almoçar E também pra assistir Um filme aqui Com a minha sobrinha E minha Cunhada Meu irmão Não quis vir Que ele ficou lá Olhando o moço Fazer a limpeza E a gente Veio aqui No shopping E eu não poderia Deixar de gravar Pra vocês Essa exposição Com essa Com esses quadros Maravilhosos Gente Uma pintura Sabe? Uma pintura linda É uma pintura Brilhante Olha aqui Cada quadro Lindos, né? Pra quem gosta De tela É maravilhoso E eu achei Muito curioso Esses aqui Que eu estou Fazendo a gravação Agora Pra vocês, gente Vou mostrar aqui Os valores Olha, essa aqui A ficha técnica Tá falando que é Óleo e acrílico Né? O material Usado Mas é um espetáculo De tela, viu? Pra quem gosta Quem entende O que é arte São lindíssimos Os quadros Tá vendo? Esse aqui Custa 2.900 Mas tem uma dimensão De 105 por 125 Centímetro Centímetro não Metro, né? 1,25 Olha só Ele é bem grande Né? Mas tem assim Um design Muito bonito Tá? E aqui também Ele conta a história Esse aqui Eu achei incrível Que é a caverna Né? Tem todo aqui Uma história Sobre esse 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 quadro Olha que Que curioso Ele é Simplesmente Maravilhoso Maravilhoso Ele é bem extenso Bem grande Mesmo Né? Pra quem tem Uma sala Grande Pra você Colocar na sala É maravilhoso Um espetáculo E olha aqui Essas esculturas Que lindas Olha Que espetáculo Que material Maravilhoso Os que eles usam Viu? Eu não sei qual é o material Mas que eles são Lindos são E eu vou aproveitar Também pra ir ali Na Lei Biscuit Já estou aqui Na sessão de prato Da Lei Biscuit Pra mostrar pra vocês Tem várias opções De pratos Né? Com preço bem acessível E aqui também Olha Tem essas Garrafas térmicas Que tá super na moda Né? Com esse cabo De madeira E tá com preço Bem bacana Viu? 59,99 Eu vou mostrar aqui Pra vocês também As canecas Essas canecas São lindas Pra você agora Nesse friozinho Fazer o chocolate quente Né? Você tomar um café Está um espetáculo Eu vou mostrando Aqui pra vocês Vai me acompanhando Que tem muita coisa Ainda pra mostrar Pra vocês Tchau Tchau, tchau 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 Tchau